Ele sabe que se ele não resolver, ele vai responder civil e criminalmente. A patrulha do consumidor está chegando no bairro do Limão, zona norte da cidade de São Paulo, para atender o chamado da Ketner. E ela está precisando, está precisando porque ela ganhou um celular. Alguns meses atrás, como o celular estava guardado há muito tempo, a pessoa que deu para ela já não sabia mais a senha, esqueceu a senha. E até ela estava quebrada. Ela pegou, levou em uma assistência técnica para consertar. Aí começou o martírio da Ketner. Oi, Ketner, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Mais ou menos, né? É, mais ou menos. Você ganhou um celular de um amigo do teu irmão, foi o que você me falou para o telefone? Foi isso, eu ganhei o celular. Que celular era? Era um iPhone 6. Um iPhone 6. E como é que ele estava? A gente estava com a tela quebrada e era para fazer o desbloqueio da senha. Eu levei essa pessoa para ele fazer. Eu paguei o valor e demorou cinco meses. Até agora ele não me deu no meu celular. Então, resolveu o meu problema. E essa história tem mais de 30 áudios. A Ketlin sai de um bairro para ir até o outro bairro, porque o local foi indicado para ela. Já foi mais de 20 vezes no local. Ela levou para a conselha do celular e ele disse que estava pronto. E entregou o celular para ela. E ainda deu uma capinha, que é essa capinha que vocês estão vendo aqui atrás. O interessante dessa história toda é o seguinte. Esse não era o celular dela. Era de outra pessoa. Isso. Aí eu percebi que não era assim. Só quando você chegou em casa. Eu tinha chegado em casa. Você foi tirar a capinha aí que você viu? Foi. Eu tirei a capinha para olhar o celular. Aí eu vi que não era o celular. O teu era preto? Ele me deu um com a tela branca e estava bem gato. Você já estava toda riscada atrás. Aí você ligou para ele e falou o quê? Falei, o que aconteceu? Isso não é o celular. Vamos ouvir os áudios. Eu não levei aí para fazer uma troca de aparelho. Eu levei aí para você consertar o que eu levei, entendeu? É estranho, né? Você trocar assim e você nem me falou. Coração, eu estou falando aqui que eu acabei trocando e confundi os dois aparelhos. O outro é meu também, que era o seu. Você quer ficar com esse ou você quer devolver ele? E os dois estão a mesma coisa, está limpo. Eu estou falando assim, eu confundi na hora de te entregar, é isso. Eu não quero ficar com esse, não. A saúde da bateria desse está 87, a do meu estava 100. E assim, eu quero o meu mesmo. Eu levei para arrumar o meu, entendeu? O que fica parecendo é que ele já sabia que o celular não era dela. Isso pelas mensagens que ela mandou para ele e pelo áudio. Aí eu falei, não, eu quero o meu. Ele falou, tá bom, então eu estou indo aí trocar. Aí ele me levou o meu celular. Assim que ele deixou o celular em casa, não funcionou. Não funcionou? Não funcionou. Aí ele voltou, pegou o celular e até agora ele ficou no celular. Voltou, pegou o celular e durante todo o tempo, cada vez ele mandava uma foto. Uma hora o celular que ele estava arrumando aqui, ele dizia que era dela, era branco. Outra hora o celular era preto, depois branco de novo. E aí a gente está falando disso, está mostrando para você que está nos acompanhando as fotos. E o que eu levei era preto. E o que você levou era preto. Não tinha nada a ver com isso. E estava em boas condições. Só estava com a tela quebrada. Mas não estava todo arranhado, estragado, destruído. Bom, quanto você pagou para ele? Eu paguei R$ 750. R$ 750. Há quantos meses você está nessa história? Cinco meses. Cinco meses? Cinco meses. E ele só te enrola? Só te enrola. E ele até chegou a dizer para ela, por áudio, que o celular não era para ser dela. Vamos ouvir? Gente, ele não gosta de você, esse celular. Só pode, mano. Ele funciona a 100% aqui. Chega aí, ele para. Pois é. Complicado, né? E todo dia você atrás da história, tentando resolver o problema. Eu não tinha que ir lá na loja dele e nada do celular. Quanto tempo você gastava da sua casa até a loja dele? Peloaram uns 40 minutos. E aí? Ônibus para ir? Ônibus para voltar? Você com o filho pequeno, não tinha que deixar o filho com quem? Tinha que levar junto? Às vezes eu levava, às vezes eu deixava com a minha mãe. Ela não aguenta mais. Vamos lá? Vamos lá. Nós estamos chegando agora no Jardim Eliseu Maria. Fica logo aqui a loja de celulares. Você sabe o nome dele? DJ? Vamos lá. Dá licença. Tudo bem? Você é o DJ? Tudo bom, DJ? Tudo bem. Como é que você tá? Tranquilo? Você conhece já? Conheço. É. Você tá aí com um problema com o celular dela faz tempo. Quanto é que tá acontecendo pra gente? Na verdade foi placa do problema dela. Então, mas eu ouvi todos os áudios seus e os dela, e ela tentando resolver o problema. Você primeiro trocou o celular, não é isso? Sim, aí a gente pegou... Mandou um celular, um celular que não era o dela. E aí você deu uma capinha de presente pra ela, quando ela chegou aí em casa, viu que você... Você nem tinha falado que o celular não era o dela, né? Não, então, na verdade foi feito uma troca e aí a gente resolveu a nossa situação. Pois é. Só você deu o celular que não era o dela e ela quis trocar. Você entregou o celular dela que não funcionou, nunca funcionou, né? Um dia, funcionava um dia. Funcionou uma vez só, que ele me levou um dia e falou, o celular nunca mais funcionou. Pois é. Acontece que quantos meses faz isso, DJ? Tem tempo, não vou negar. Tem tempo e a gente vem conversando pelo WhatsApp, e aí eu propus pra ela, a gente está de acordo com ela. Então, deixa eu só colocar uma coisa pra você. Eu pedi pra ela, tanto a devolução do valor, ou a gente dá outro aparelho pra ela. Deixa eu começar pelo seguinte, toda vez que você pegar um aparelho, você tem que fazer um orçamento. Sim. Entregar pra ela, você não entregou documento nenhum pra ela, até agora. Ela tem o celular na tua mão, pagou 750 reais, foi isso? E não tem um documento, você não deu nada pra ela. E aí fica nessa conversa, você até tem tentado, eu vi, eu vi nos áudios que você tem tentado resolver o problema. Só que você tenta, mas não resolve. Tenta, mas não resolve. A última vez que a gente tentou resolver, a gente fez o quê? Eu acabei ficando doente, e aí acabei, eu escuto a palavra, olha, não tô legal, tô com respeito de Covid, a gente tentou tentar resolver assim que eu voltar. Voltei na sexta, eu entrei em contato com ela, falei, olha, você quer outro telefone ou você quer aquele de volta? Porque eu já tô conseguindo resolver. Então, se nesse caso você não querer o telefone de volta, eu te faço a devolução do valor. Foi verdade? Foi isso? Aí eu falei, ele perguntou, quanto que foi o valor? Eu falei, foi 750, falou, nossa, o preço de um novo. Mas só que o bloqueio foi 500 reais, então não foi comigo. Isso, mas ele nunca me falou que ia ficar aqui com esse bloco. DJ, não, DJ, 500 reais pra desbloquear o aparelho? Exatamente. Só se você tiver sendo roubado aí. Não foi, não foi somente o bloqueio, ou em certas situações na placa. Mas isso você falou no áudio pra ela, né? Falei, só que até então eu falei pra ela, vamos resolver então. Aí foi quando eu falei pra ela, manda o valor e a gente combina a data. Só que aí depois ela não procurou, mas já foi tipo o plano. Acabou o problema, acabou a solução. Aí pega o seu telefone e vamos resolver da melhor forma, tirando tudo que foi colocado nele, né? Peraí, 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 vamos, peraí. Deixa bem, o qual defesa do consumidor? O qual defesa do consumidor, olha, diz o seguinte, você é um prestador de serviço, certo? Então nós vamos lá no artigo 14 do qual defesa do consumidor pra ver o que ele diz, ó, olha aqui, ó. Quero que você veja aqui, ó. Ó, o fornecedor de serviços, no caso é você, né, que pratica o serviço de conserto do aparelho, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Certo. Bem como por informações inspecientes e inadequadas sobre a sua fruição e risco. Então você é responsável pelo que aconteceu. Certo. Ela que tem a opção agora de escolher o que ela quer. Sim. Então a minha pergunta é o seguinte, você quer, porque não adianta você pegar o aparelho do jeito que ele vai te entregar, porque se ele não consegue resolver o problema do aparelho, não consegue fazer funcionar, você não vai conseguir fazer funcionar em outro lugar. Aí você tinha um aparelho que funcionava, que precisava trocar a tela e que precisava fazer o desbloqueio, só isso que precisava fazer, né? Só que agora você vai ter um aparelho que não serve mais pra nada. Você quer um aparelho de 750 reais e ele te devolve. Agora se você não quiser, ele tem que trocar o aparelho pra você e você pegar outro. Eu fiz um pouquinho pra ela. Eu te dou um pouquinho, eu te dou um aparelho nesse... Só que você deu o aparelho pra ela todo riscado. Não, não foi todo riscado. Eu tenho a foto, você quer ver? Eu tenho a foto, me dá a foto. Esse foi aquele que ele trouxe só por engano e não me falou. Pois é. Então, mas esse que você deu pra ela, olha o estado dele, ó. Sim, aí quando ela falou assim, esse não é o meu. Eu falei, menina, me dá aqui, que eu acabei de trocar o aparelho porque ele ficou assim, ó. Ele ficou todo de saco, olha. De repente, na hora de entregar, acabei entregando o trocado. Então, mas falei, traz, eu vou passar aí de novo. Eu levei até a casa dela e fui lá e retirei. Falei, daqui, toma isso. Aí foi pro André, eu tinha até dado uma opção pra ela. Ela falou, olha, eu tô com muito aparelho. E você não tem um aparelho pra dar pra ela agora? Resolver o problema? Nesse exato momento não, mas eu consigo. Você tem, você... Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Tem que ser um Apple ou pode ser um Android? Não, eu queria um Apple. É um Apple que você gosta do aparelho da Apple? Aí ele falou assim, ó, eu tenho outro aparelho aqui e eu vi que a mulher deixou só pra fazer o desbloqueio. Pode ser? Aí eu falei, tudo bem. Aí esse outro aparelho foi a mesma coisa, a mesma enrolação. Ele nunca resolveu. Ele falou, ah, tô trocando a pizza, tô trocando a pizza. Então, eu não quero. E ela falou, eu não quero porque esse giga é mais baixo. Então, tá bom, traz de volta. Só que em momento algum eu deixei de tentar resolver o problema dela. Só que o problema que ela comprou era um aparelho usado e veio por diversas situações. Então, tipo, eu tentei amenizar de todas as formas resolver o problema dela. Eu fiz a opção de fazer a devolução do pagamento, eu fiz a opção de fazer a vacuna do pagamento. Então, mas quando você fez a opção de fazer a devolução, você queria só devolver 250 reais e ela te pagou, sabe, 150, não foi isso? Foi. Ele falou assim, 500 reais. Ele falou assim, 500 reais não foi comigo, foi a parte, mas ele nunca me falou que eu ia gastar tudo. Não, mas aí a responsabilidade é dele. Se ele não resolver, ele sabe que tem que devolver tudo. Ele sabe que quando ela trouxe, eu falei que se tem essa situação, ela era pra ter vindo aqui, chega a manhã da hora, foi cobrar do incêndio, a gente ia resolver isso. Então, peraí, então, vamos, 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 vamos. Ótimo. Eu quero saber de você, o que que você quer? Você quer o aparelho de volta e os 750 reais? Você quer que ele troque o aparelho por um outro e te entregue o aparelho funcionando? O teu era um iPhone 6, não era isso? Um iPhone 6 com quantos gigas de memória? 32. 32 gigas de memória. 34 gigas. 64 gigas. Então, eu não quero outro aparelho. Eu não quero outro aparelho dele, porque ele vai ficar nessa enrolação. Não, agora, agora ele não vai ficar mais na enrolação, porque agora eu tô aqui pra resolver. Ele sabe que se ele não resolver, ele vai responder civil e criminalmente. Ele sabe que ele não pode fazer dessa forma. Então, eu quero outro aparelho. Quer outro aparelho? Sim. Quanto tempo de prazo você quer pra resolver isso? Dez dias, tá bom? Dez dias, pode ser? Pode ser. Pode ser? Ela concorda. Dez dias eu volto pra mostrar que você resolveu o problema. Tudo bem. De que você é uma pessoa séria e que as pessoas podem confiar em você. Obrigado. Tá bom? Tá bom. Tchau. Até mais, bom trabalho. Em dez dias a gente volta. Tá bom assim, provisoriamente? Tudo bem. Tá bom assim, provisoriamente? A gente volta pra mostrar que resolveu. Tá? Estando bom pra ambas as partes, provisoriamente, Celso Consomano, na Patrulha do Consumidor.